Quem não toma água hoje, no presente, no futuro vai tomar sangue na veia. A água na realidade faz o papel de uma diálise, de uma hemodiálise. A água vai fazer, além dos grandes benefícios que traz para a pele. Quando você toma água, a sua pele fica mais bonita. Verdade. Olha, a água é um grande remédio para dores de cabeça, por exemplo. Qual é a composição da água? H2O. É 1 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Hidrogênio é energia. Quando você toma água, até mais energia você tem. As suas energias, as células, elas combatem a hipóxia naquele momento. As células vão descansar e as energias delas vão retornar novamente. Se você não toma água, você não tem como o seu corpo recuperar as energias gastas. Faltou o Zezinho explicar se ele de vez em quando... É, no meu caso... No meu caso, eu... É porque depois tem falado o gaúcho e a carne, a relação do gaúcho e a carne. Eu sigo aqui, Rafael, a base, eu posso dizer uns 90%. Eu não como muito pão, bem pouco. A manteiga que o pessoal aqui usa, eu não uso hipótese nenhuma. Mas eu ainda peco em relação ao refrigerante. Porque aqui tem uma espécie de refrigerante diferente desse... Douglas, se tu provar... Guaraná... O refrigerante do Amazonas... Ele tentou, mas não deu certo. Meu amigo, é uma tentação, olha. Os caras fabricantes de refrigerantes fazem uma tentação muito grande pra nós aí. Nós temos o Guaraná mesmo, né? Mas se ele não tomar o Guaraná refrigerante, pode levar ele pra tomar uma batida daquela do Guaraná que vai ao Guaraná. Ah, ele já tomou aquele que é a nossa batidona que vai abacate, amendoim? Não, não, isso não foi ainda. Isso não foi ainda, mas eu levei ele amanhã. Amanhã ele não escapa. Mas o Zezinho tentou duas, três vezes. Não, você vê um golinho pra ti e eu fiz... Não, não tomo, cara. Não, mas toma só pra provar. Não tomo. Não como carne, não tomo. Não tomo.